Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Mostrando pra vocês aqui a finalização de serviço, tá? Tô aqui na empresa aqui, fiz uma parte elétrica aqui da máquina, tava sem essa fiação Fiz um chicotezinho aqui ó, passei um conduíte, fiação dentro, emenda ali também, tá? Passei, ela subiu aqui por trás da base do pistão, foi ligação original, tá? Tudo aqui por cima, ela sai ali do lado ali ó, tem as presilhas que segura a fiação, ali já foi feito, aqui do lado também só foi conectar o chicote, voltou a funcionar de boa, lá em cima não está funcionando por causa de que tá ruim a lâmpada, vai trocar também aqui, botar por LED, lá tá, foi feito também a colocação desses dois vidros aqui, o vidro superior e o inferior, tá? Aqui foi feito uma furaçãozinha pra base desses vidros, aqui em cima foi feito também, vou mostrar pra vocês aqui, a restalação do chicote dos faróis de milha, tá? E posicionamento deles, foi feito aqui ó, aqui foi fixado com um fitilho preso aqui por dentro, chicote feito, aqui ó, já pronto uma ponta, pronto outra ponta, tá? E o terra vai ser na própria lataria, tá? Vai ser feito aqui em cima, a colocação dali os dois faróis de milha de cima da cabine, e isso aí, todos os dias a gente tem um serviço ou outro, sempre fazendo as máquinas, as manutenções que precisa fazer, pra sempre manter nossos equipamentos em dia, tá? Nossos equipamentos, eu sou funcionário, mas eu faço o melhor possível aí pra tentar sempre ajudar, tá? Não sou dono de equipamento não, só simplesmente um operador um pouco melhorado, tá? Maquinário já pronto aí, tava faltando vidro, agora foi colocado, agora só falta o farol de milha mesmo e botar ela pra funcionar, tá? Botar ela pra trabalhar, pra gerar dinheiro, porque senão não dá não, valeu galera? Se vocês gostando do vídeo, pode dar aquela moral, dá aquele likezão, que é muito importante aí pro nosso Kawai, poder, quem sempre tá vendo aí, poder dar aquela moral, se inscreva aí no Kawai, tá? Se inscreva aí, não, nos sigam, né? É no canal do YouTube que se inscreva, tanto no Kawai, tanto no Instagram, tá? E no YouTube, eu agradeço demais vocês, galera, tá? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, hein?